Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o meu vídeo favorito aqui no canal Favoritos do mês Meu vídeo favorito é o favorito do mês Mas é mesmo, eu sempre falo pra vocês que eu amo favoritos Então, hoje eu trouxe aqui todos os produtinhos que eu mais amei no mês de... Agosto? Nem agosto, que demora um século pra passar Demorou um século pra passar Tá tipo, voando o ano Separei muitas coisas aqui pra vocês que eu acho que são bem legais Tem umas coisas que eu já mostrei aqui pra vocês, mas são meus favoritos de novo Então eu acho que vale a pena a dica pra você que tá começando a me assistir agora E se você tá começando a me assistir agora e é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo Você consegue acompanhar tudo de novo que tem por aqui E fica por dentro também de todas as novidades Tem vídeo aqui no canal, muitos vídeos toda semana Se vocês gostarem de favoritos, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também me siga lá nas redes sociais que eu sempre posto diquinha de produtos Então tem vários produtos aqui que eu já postei lá no meu Instagram Então se você me acompanha, você vai saber E é isso, vamos começar Vou começar então com os produtinhos de make Que eu tenho certeza que vocês amam Eu amo produtinhos de make também Eu sou muito bozinha Porque eu começo os favoritos com os que vocês mais gostam Então fica até o final, gente Não me abandona nesse vídeo, por favor Vou começar então com um blush É o da The Balmy Ele é o Balmy Dessert Eu tô com ele hoje E ele tem esse tom pêssego Eu acho que eu já mostrei ele em favoritos Mas uma das coisas que eu tenho mais gostado nesse blush É a duração Eu aplico ele, sei lá, de manhã pra ir pra faculdade E de noite eu ainda tô com blush O que é uma coisa muito maravilhosa Porque, não sei vocês, mas A maioria dos meus blushes, assim, eu preciso retocar Por mais que a pigmentação seja muito boa No final do dia eu preciso ir lá Reforçar o que eu apliquei E esse aqui não Ele dura, tipo, muito, 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 muito tempo na pele Então é muito bom pra quem tem pele oleosa também Porque normalmente sai bastante Quem tem pele oleosa normalmente tem oleosidade na bochecha Mas amei Próxima coisa é esse batom que eu tô usando Eu não sei se vocês querem Mas eu fiz uma comparação Entre ele, o Morenale E o Nude Castanhele Que é o meu batom favorito Assim, eu sempre falo pra vocês do meu batom Nude Castanhele E um dia desse eu tava comprando batom da Quem Disse Berenice Eu achei esse batom aqui O meu Nude Castanhele Já está no segundo frasco acabando Então eu resolvi comprar um diferente Eu achei a cor dele super parecida Só que mais forte, sabe? Ele tem um fundo, eu acho, que mais malva do que o Nude Castanhele Esse é o Morenale Eu não sei se fala Castanhele ou Castanhele Ou se é Morenale ou Moranelle Deve ser Morenale, né? Não faz mais sentido Eu amei a cor dele Amo os batons da Quem Disse Berenice Quem me acompanha aqui também sabe Eu acho que são os meus batons favoritos nacionais Mais uma coisa da Quem Disse Berenice Na verdade são dois, mas eu junto um combo E provavelmente já falei muito deles aqui no canal Só que eu voltei a usar Eu acho que maquiagem tem muito disso, né? Às vezes você esquece que tá ali E daqui a pouco você lembra E tipo, tudo bem Você volta a usar e é maravilhoso É a máscara divina da Quem Disse Berenice É a máscara exagerada também da Quem Disse Berenice Eu adoro elas Porque essa aqui ela dá um efeito muito, muito, muito bom E ela fala aqui que a volume, a longa, a curva define Ela faz todas as características muito bem Eu uso elas principalmente pra o dia a dia Inclusive eu tô com elas hoje Essas aqui que eu tenho Elas não são a prova d'água Pra mim isso é uma característica muito boa Porque pro dia a dia principalmente eu não gosto de máscara à prova d'água Então é super fácil de tirar E elas dão um efeito bem legal E misturando elas duas Essa aqui como ela tem as cerdas assim curtinhas Eu sinto que ela dá uma alongada maior E essa aqui é bem de volume Eu gosto bastante Se você tiver cílios muito curtinhos Pode ser que não funcione pra você Não é uma máscara que deixa os cílios maravilhosamente cheios e tudo mais Agora vamos para as coisas de pele Gente, inverno e eu tô tipo a louca das coisas de pele Tô com um combo aqui de produtos de pele Eu quero gravar pra vocês vídeos de cuidados com a pele Eu tô aproveitando isso há muito tempo Mas eu vou gravar E eu tô com um combo que tá me salvando O combo é água termal em spray E gente, essa aqui é da Aveni Aveni, mas tanto faz a marca Porque a água termal é tipo Posso ser que eu esteja errada Pode ser que esteja a dermatologista me olhando Falando não, não é tudo igual Mas pra mim eu acho que marca de água termal não influência em nada É tipo tudo a mesma coisa E tudo muito bom, sabe? Porque a água termal é uma das coisas mais maravilhosas que existem na vida Realmente salvou a minha pele Eu uso muito mais água termal pra ser sincera no inverno Porque é quando eu sinto que ela hidrata mesmo a minha pele No verão também é super importante A água termal é super importante em todas as épocas do ano Mais especificamente no inverno Eu acho que ela trata a minha pele de um jeito que é incrível E às vezes vocês me perguntam Quando passa tal água termal Não sou nenhuma dermatologista Mas eu não me espaço depois que eu aplico o sabonete E aí, gente Também, né? Essa água termal aqui que é da Vichy E ela é maravilhosa Ela é uma água termal super concentrada Tem 89% de água termal E é uma água termal em gel Eu aplico a água termal em spray Depois eu venho com a água termal em gel E aplico no rosto Eu tô sentindo que meu rosto tá muito melhor Tá muito hidratado Porque meu rosto, ele tava muito áspero, sabe? Mas é um produto muito caro Então realmente se você estiver precisando muito E você quiser investir Pra mim tá valendo a pena Porque realmente pra mim Pele é uma das coisas super importantes Eu tenho maior cuidado com a minha pele E é isso Eu tenho gostado bastante Caso eu pare de gostar Eu volto aqui e conto pra vocês O outro produtinho de pele É esse hidratante aqui da Clinique Como eu já disse Eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram Os produtinhos E eu mostrei esse aqui também E ele é muito bom pra pele de mista oleosa Ele é realmente indicado pra pele de mista oleosa Ele é um hidratante que não deixa a pele Ficar com aspecto melequento, sabe? Que pra mim que tem uma pele mista É o terror Imagina pra você que tem a pele mega oleosa E fica muito confortável na pele E não deixa a maquiagem brilhando Mas é claro, gente Eu tô indicando Falando que eu gosto muito desses produtos Mas você precisa ir em um dermatologista E descobrir o que é melhor pra sua pele Porque eu achava que minha pele era tipo Nossa, mega oleosa E aí eu comecei a tratar Ela ficou mista Hoje em dia eu considero ela de mista oleosa Tem períodos que ela tá muito oleosa E tem períodos que ela tá mais mista Como por exemplo no inverno E aí agora coisas de cabelo Esse produto aqui que é da L'Oreal É o Cicatri Renove É da Elceve, gente É um produtinho super baratinho Pra cabelo E é muito bom Eu tô gostando muito Eu até mostrei pra vocês No meu vídeo de Babyliss Ele diz aqui que são 10 benefícios Para uma plástica capilar Esse produtinho Ele não deixa o cabelo Com uma textura super macia Super sedosa Depois que você aplica Eu aplico assim Um pouquinho Do tamanho de, sei lá Uma ervilha E passo nos fios E ele é proteção térmica Então eu acho que é um produtinho Que ele custa, sei lá Acho que ele custa menos de 10 reais Posso estar enganada E eu tenho feito muito Babyliss Eu seco diariamente Assim, dia sim, dia não O meu cabelo Não tenho sentido Que minhas pontas estão ruins Então acho que Tá funcionando De qualquer jeito Eu acho que é uma dica Por ele ser proteção térmica E isso é super importante Pra finalizar Eu mostrei pra vocês lá E muita gente falou Que não conhecia Eu tenho vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês Como eu aplico O condicionador a seco O que eu achei Fazendo mais ou menos Uma resenha Desse condicionador a seco aqui Inclusive eu acho que Ele já apareceu Algumas vezes aqui no canal Mas ele é a melhor coisa da vida Nos dias de inverno Eu às vezes fico sem lavar meu cabelo Tipo uma semana E ele me salva Porque ele não deixa o cabelo Com aspecto de sujo Quando você tá muito tempo Sem lavar o cabelo E você desembarassa Ele às vezes fica Com um aspecto grosso, sabe? Pelo menos o meu cabelo fica assim E o condicionador a seco Ele não deixa ficar Com essa textura Com essa aparência Então eu gosto bastante E aí eu gosto muito também Desse shampoo a seco E eu sinto que o efeito dele É bem a longo prazo Tem uns shampoos a secos Que eu aplico de manhã E aí de noitinha Meu cabelo já tá oleoso de novo Esse aqui eu não sinto isso Eu consigo ficar pelo menos 24 horas Só com o shampoo a seco Então eu acho que pra mim Isso foi um ponto positivo Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Me conta aqui embaixo Qual foi o seu produto favorito Do mês E é muito legal Porque a gente troca Informação de produtos Vocês às vezes me mandam Produtos que eu vou E compro e amo E é isso Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim Se você gosta de vídeos de favoritos E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí